Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versos 18 ao verso 32, está escrita assim, A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Por quanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por quanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou os homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos, a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles, a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam, os que assim procedem. Bom, eu quero conversar um pouco então com vocês, nesta noite, à luz desse texto, sobre a ira de Deus. Eu estou convencido, de que este não é um tema popular, nem palatável. Eu estou convencido, de que talvez aí no seu coração, você possa até estar pensando, mas por que um assunto desse, num momento desse? Talvez você possa até cogitar, de que é inoportuno, falar de um assunto tão solene, quanto este, nessa conjuntura. ou talvez você possa até pensar, bom, mas não é este o Deus que eu creio, o Deus que eu creio, é o Deus da misericórdia, e do amor. O problema, é que Deus, não é, quem você pensa que Ele é, ou Ele nem se conforma, a sua opinião, ou ao seu desejo, Ele é quem Ele é. E então, é da mais alta importância, entender que, sendo este Deus, santo, justo, perfeito, Ele não pode, reagir, com o mesmo deleite, ao bem, e ao mal, à verdade, e à mentira, à justiça, e à injustiça, à virtude, e ao vício, à santidade, e à promiscuidade, a própria perfeição divina, exige, que Deus, reaja, fortemente, contra o mal, e essa reação, santa de Deus, ao mal, que a Bíblia chama, de a ira de Deus, não é uma ira, descontrolada, como a nossa, não é uma ira, caprichosa, como a nossa, não é uma ira, eivada, de pecados, como a nossa, mas, é a santa, repulsa, de Deus, aquilo, que é mal, bom, a primeira coisa, que eu chego à conclusão, ao ler esse texto, é que o pensador francês, Jean-Jacques Rousseau, errou, quando diz, que o homem, é essencialmente bom, bom, o homem, não é essencialmente bom, e a história, é a maior, evidência disso, as guerras, as injustiças, os crimes de mando, os abortos, criminosos, a violência, a exploração, a promiscuidade, bom, isso prova, que o homem, não é bom, essencialmente bom, o homem é mal, essencialmente mal, segundo, segundo, esse texto, penso eu, prova, que, o positivismo, de William James, está errado, quando disse, que o maior problema, do homem, é a falta de conhecimento, dê conhecimento, ao homem, e todos os seus problemas, estarão resolvidos, isso não é verdade, este homem, que está debaixo, da ira de Deus, ele conhece, ele tem saber, ele tem ciência, aliás, nós vivemos, no reino milagroso, do saber, nós vivemos, no apogeu, da ciência, nós vivemos, no ponto, máximo, culminante, das descobertas, científicas, tecnológicas, inobstante, todo o acervo, cultural e intelectual, que a nossa geração, possui, ela está, chafurdada, no pântano, pestilente, lodacento, da corrupção, da maldade, e da promiscuidade moral, então, eu queria chamar, a sua atenção, para nós, olharmos, esta passagem, em três, perspectivas, nos versos, 18 a 20, o apóstolo Paulo, trata da revelação, da ira de Deus, nos versos, 21 a 23, o apóstolo Paulo, mostra, que diante, desta revelação, da própria, pessoa de Deus, está irado, contra o pecado, do homem, o homem, deliberado, e conscientemente, rejeita Deus, e nós, veremos, nos versos, 24 a 32, que em virtude, do homem, rejeitar a Deus, Deus, retribui ao homem, ou seja, Deus, dá ao homem, o que ele, quer, então, com isto, posto, chama a sua atenção, para a primeira, lição do texto, olha aí comigo, no verso 18, a ira de Deus, se revela do céu, contra toda, impiedade, e perversão, dos homens, que detém, a verdade, pela injustiça, então, aqui, quatro verdades, que eu quero destacar, primeiro, a dinâmica, da ira de Deus, quando o texto, diz que a ira de Deus, se revela, esta, este verbo, revelar, está no que, nós chamamos, na língua original, grega, do presente contínuo, ela revela, e continua, se revelando, essa é a mesma palavra, revelar aqui, a palavra apocalipse, de onde vem o livro, de apocalipse, é a revelação, essa ira de Deus, revelou, está se revelando, e se revelará, ela é dinâmica, não é que Deus, se irou no passado, com o pecado, dos nossos pais, e não se ira mais hoje, Ele continua se irando, com o meu, com o seu, com o nosso pecado, com o pecado, da humanidade, com o pecado, das nações, que viraram as costas, para Deus, que blasfemam, do nome de Deus, que escarnecem, no nome de Deus, nos parlamentos, nas cortes, na imprensa, na mídia, na literatura, no teatro, no carnaval, no dia a dia, da vida, nas telenovelas, nos filmes, a ira de Deus, se revela, dinamicamente, segundo, a origem, da ira de Deus, a ira de Deus, se revela do céu, daquele, que está, assentado no trono, e que é santo, 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 e olha, para o homem, que ele criou, a sua imagem, a sua semelhança, e este homem, caído, e rebelado, contra Deus, é então, o alvo, desta ira divina, e então, você vai ver, em terceiro lugar, a causa, da ira de Deus, quando Paulo, diz assim, Deus se revela, contra toda, impiedade, e perversão, dos homens, note você, que impiedade, tem a ver, com os pecados, relacionados, com Deus, e perversão, tem a ver, com os pecados, relacionados, com o próximo, com o ser humano, em outras palavras, impiedade, é a quebra, da primeira tábua, da lei de Deus, e perversão, é a quebra, da segunda tábua, da lei de Deus, a impiedade, diríamos, que são os pecados, religiosos, e a perversão, são os pecados, morais, porque o homem, está com a relação, errada com Deus, o homem, está com a relação, errada com o seu próximo, e isso, é, o que eu chamaria, de a causa, da ira de Deus, Deus olha, e vê, tanta impiedade, quanto a perversão, se a impiedade, tem a ver, com a idolatria, a perversão, tem a ver, com a imoralidade, mas finalmente, olha comigo, o alvo, da ira de Deus, porque está escrito, a ira de Deus, se revela do céu, contra toda impiedade, contra toda impiedade, e perversão, dos homens, que detém, a verdade, pela, injustiça, quero dizer para você, que a ira de Deus, é justa, por causa da forma, injusta, que o homem, se relaciona, com a verdade, chama sua atenção, para esse ponto, o problema do homem, não é ignorância, não é desconhecimento, o que Paulo, está dizendo aqui, é que o homem, detém a verdade, pela injustiça, a palavra, injustiça e perversão, aqui no grego, é a mesma palavra, o homem, não quer, emendar a sua vida, ele não quer, corrigir o seu comportamento, ele quer viver, na contramão, da vontade de Deus, ele quer, beber todas as taças, dos prazeres, do pecado, ele quer, se chafurdar, na lama, ele não quer, alterar o seu comportamento, ele quer, continuar no caminho, largo, que conduz a perdição, e por isso, quando a verdade de Deus, chega para ele, ele não suporta, essa verdade, ele não quer, essa verdade, e ele tenta, sufocar essa verdade, matar essa verdade, por afogamento, exatamente isso, que a palavra significa, deter e matar, por afogamento, o homem, não quer, essa verdade, não é que ele não a conheça, é que embora, conhecendo-a, ele a rejeita, e isso, provoca, a ira, justa, e santa, de Deus, note comigo, note comigo, que, a ira de Deus, é justa, por causa, da forma, é, conveniente, que o homem, é, rejeita, essa verdade de Deus, olha, olha por favor, o versículo, de número 19 e 20, por quanto que de Deus, se pode conhecer, é manifesto, entre eles, porque Deus, lhes manifestou, então, o que você, depreende disso, é que o homem, só pode conhecer a Deus, e já dizia o nosso, reformador, Calvino, lá no século 16, que você e eu, só podemos conhecer a Deus, porque Deus se revelou, então, Paulo está dizendo, que, o que se pode conhecer, de Deus, o que de Deus, se pode conhecer, é manifesto, é manifesto, porque o próprio Deus, se manifestou, Deus se manifestou, na natureza, que criou, os céus, declaram a glória de Deus, firmamento, anuncia as obras, das suas mãos, Deus se revelou, na sua consciência, você tem dentro de você, um senso moral, colocado pelo próprio Deus, quando você pratica, uma coisa errada, a sua consciência, acusa você, há um tribunal moral, dentro do seu peito, Deus se revelou, nas escrituras, de uma maneira especial, e Deus se revelou, finalmente, na pessoa do seu filho, Jesus Cristo, Deus se revelou, é por isso, que você pode conhecê-lo, mas agora, olha comigo o versículo 20, a revelação natural, ela é suficiente, para mostrar, a majestade de Deus, porque os atributos, invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido, por meio das coisas, que foram criadas, para todo lado, que você olha, você vê as digitais de Deus, desde os mundos estelares, desde as galáxias, desde os sóis, que estão a bilhões, de anos luz de nós, ou desde uma flor mimosa, ou desde o sorriso, de uma criança, ou o cântico, de um pássaro, desde as coisas, mínimas do micro universo, as coisas maiores, do macro universo, tudo isso, revela Deus, por isso, você é indesculpável, diante de Deus, é isso que Paulo, vai dizer no finalzinho, do versículo, versículo 20, a revelação natural, é suficiente, para tornar o homem, responsável, porque está escrito assim, tais homens, são por isso, indesculpáveis, então, nunca venha dizer, que você, não tem evidências, da existência de Deus, que você não pode conhecer, quem Deus é, que você não pode conhecer, o poder de Deus, porque o poder de Deus, está estampado, como um grande altidor, diante dos seus olhos, a criação, é uma eloquente, evidência, de que Deus existe, e de que Ele é real, bom, diante disto, vamos olhar agora, o segundo ponto, que nós tratamos, que é, a rejeição, de Deus, apesar da revelação, de Deus, primeiro, você nota, comigo no verso 21, o conhecimento suficiente, porquanto, tendo conhecimento, de Deus, preste atenção nisso, tendo conhecimento, de Deus, então, o homem, tem um conhecimento, suficiente, suficiente, segundo, uma rejeição, consciente, tendo conhecimento, de Deus, não glorificaram, como Deus, nem lhe deram, graças, nem lhe deram, graças, antes, se tornaram nulos, em seus próprios, raciocínios, obscurecendo-se, o coração, o coração, o coração, o coração insensato, então, em virtude, de uma rejeição, consciente, porque, tendo conhecimento, de Deus, não glorificaram, como Deus, o homem, parte, para um segundo, ponto, terceiro ponto, complicado, que é um comportamento, inconsequente, veja comigo, no verso, a 21 e 22, chegando no começo, do verso 23, há um aspecto, progressivo disso, primeiro, no que tanja a razão, está escrito, e se tornaram nulos, em seus próprios, raciocínios, depois da razão, desce para o sentimento, versículo 21, obscurecendo-se, o coração insensato, as duas coisas, geram o que, versículo 22, diz, de inculcantes, por sábios, tornaram-se loucos, é o homem, pensando, é o homem lucubrando, é o homem filosofando, é o homem, criando ideias, pensamentos, conceitos, na sua mente, e ele, vai sendo incensado, e ele, vai sendo aplaudido, e ele, vai sendo colocado, no pedestal, e ele, vai crescendo, como um grande pensador, um grande filósofo, e vai criando, filosofias, e pensamentos, e correntes, filosóficas, que vão se apartando, do verdadeiro conhecimento, da verdadeira virtude, da verdadeira natureza humana, e vai se corrompendo, e ele achando, que ele é muito sábio, ele é louco, torna-se louco, então preste atenção, que o conceito intelectual, produz um sentimento, e essa junção, do conceito intelectual, e de um sentimento deturpado, vai desembocar, numa prática religiosa, pervertida, olha comigo, o versículo 23, e mudaram a glória de Deus, e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança, de imagem, de homem corruptível, é o homem, que agora, rejeita a revelação de Deus, ele não quer a revelação de Deus, ele sufoca a verdade, ele mata a verdade, ele afoga a verdade, e ele cria para ele, uma religião, ao seu gosto, do seu modo, para ele fazer, do jeito que ele pensa, que acha, que gosta, que sente, e então diz a Bíblia, que ele transforma o Deus, incorruptível, mudaram a glória do Deus, incorruptível, em semelhança, da imagem de homem, fabrica imagens, mas o homem, não satisfeito com isso, desce mais a um degrau, faz Deus, um ser volátil, como uma ave, mas não satisfeito com isso, ele transforma Deus, num animal de patas, um quadrúpede, mas não satisfeito com isso, ele transforma a divindade, num réptil, que se arrasta, e aí você começa a perceber, que esse conhecimento, tão grande, que esse homem tem, vira loucura, e essa loucura, filosófica dele, vai produzir, uma religião, de idolatria, abominável a Deus, porque avilta, o ser incorruptível, de Deus, é por isso, que diante, desta revelação, de Deus, e desta rejeição, do homem, Deus então, vem o terceiro ponto, que é chamado, da retribuição, e Deus então, dá ao homem, aquilo que ele merece, e aquilo que ele deseja, se não vejamos, olha comigo, versículo 24, por isso, e aliás, tem três versículos aqui, que começam assim, versículo 24, por isso, Deus entregou os tais homens, versículo 26, por causa disso, os entregou Deus, a paixões infames, versículo 28, e por haverem desprezado, o conhecimento de Deus, o próprio Deus, os entregou, uma disposição, mental, reprovável, o que está acontecendo aqui? O que você percebe, é que, quando o homem, no assodamento, do seu pecado, sufoca a verdade, rejeita a revelação, de Deus, e ele, ao rejeitar, o conhecimento, de Deus, ele, começa, a lucubrar, e nessa lucubração, o seu coração, vai ficando, tenebroso, e insensato, e ele vai criando, para si, essa soberba, e essa arrogância, essa altivez, essa jactância, achando, achando que ele, está com a bola toda, que ele é o grande, corifeu do saber, Paulo diz, ele se tornou um louco, porque, todo esse saber dele, vai desembocar, numa religiosidade, pervertida, depravada, de uma idolatria, a chão, que vai, aviltar, o ser de Deus, transformando o Deus, incorruptível, em réptil, em quadrúpede, em aves, em seres, parecidos com o homem, vai completamente, corromper, o ser de Deus, e o culto, e a adoração a Deus, em virtude disso, é como se Deus estivesse, sempre, tentando segurar o homem, o homem acelerando, para ir para o mal, o homem acelerando, para ir para o babismo, o homem acelerando, para a sua própria destruição, e Deus botando o pé no freio, e Deus botando o pé no freio, e Deus botando o pé no freio, e Deus impedindo, que o homem, se chafordasse no pecado, e chega o momento, que o cálice da ira de Deus, transborda, e se revela, desde o céu, contra toda impiedade, perversão dos homens, e Deus tira o pé do freio, e o homem acelera, rapidamente, rumo a destruição, Deus dá a ele, o que ele quer, vejamos aqui, versículo 24, por isso, Deus entregou, tais homens, a imundícia, pelas concupiscências, de seu próprio coração, para desonrarem, o seu corpo, entre si, veja você, que tem degraus, Deus se revela, a verdade chega, o homem a sufoca, o homem não a quer, porquê que ele não a deseja? Porque não quer mudar a sua conduta, nem com Deus, nem com o próximo, ele está na impiedade, está na perversão, depois Deus se revela, e este homem, tendo conhecimento de Deus, não glorifica Deus, ele glorifica ele mesmo, ele exalta ele mesmo, ele se coloca no pedestal, esta é a realidade, que nós estamos vivendo hoje, um século, humanista, é a idolatração do homem, é a divinização do homem, é o homem jogando Deus para a lateral, é o homem dispensando Deus da sua vida, é o homem tentando dispensar Deus da sua história, é o homem tentando descobrir teorias para dizer, não, o homem não veio de Deus, é o homem tentando encontrar formas de dizer, não, o universo não veio de Deus, é o homem tentando encontrar maneiras de explicar, a origem da vida, a origem do universo, a origem da raça humana, sem a existência de Deus, é o homem querendo ser muito sábio, tornando-se louco, o resultado, é que este humanismo idolátrico, este antropocentrismo idolátrico, vai desembocar na idolatria mais vil, e a idolatria mais vil, vai desembocar na imoralidade mais abominável, e Paulo vai então dizer, que estas pessoas, foram entregues elas mesmas, e eu vou dizer algo soleníssimo a você aqui, não tem nada mais perigoso para o homem, do que receber de Deus, o que ele deseja, se Deus tirar o pé do freio, se Deus soltar as rédeas, o homem correrá, celeremente, rumo ao abismo, e a destruição, e Deus então está mostrando, que pelo fato do culto ter sido corrompido, da adoração ter sido corrompida, a própria relação humana, como Deus a instituiu, com homem e mulher, macho e fêmea, no casamento heterossexual, que vai procriar, para povoar a terra, vai ser corrompida, e de repente, diz o versículo 24, que o homem é entregue, a imundícia, a concupiscência, do seu próprio coração, para desonrar, o seu corpo, entre si, agora veja o verso 26 comigo, por causa disso, os entregou Deus, a paixões infames, porque até as mulheres, mudaram o modo natural, de suas relações íntimas, por outro contrário, contrário a natureza, parece-nos que Paulo, está querendo sugerir-nos, que as mulheres, são mais guardiãs, dos valores morais, do que os homens, que quando as mulheres, chegam ao ponto, também de se corromperem, é que a raça humana, já está no estado, de decadência absoluta, e Paulo vai dizer, que não só os homens, desonram o corpo, entre si, mas as mulheres também, começam a ter uma relação, fora da naturalidade, fora daquilo que é comum, mudar o modo natural, das suas relações íntimas, contrário a natureza, e começar a se relacionar, mulheres, com mulheres, e isso, não apenas, um juízo de Deus, mas isso também, é uma entrega de Deus, aquilo que as pessoas, estão querendo, agora veja comigo, versículo 27, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural, da mulher, se inflamaram, mutuamente, em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens, com homens, e recebendo em si mesmos, a merecida punição, do seu erro, é curioso, que, nós estamos vivendo, numa época, como a Roma Antiga, quando Paulo escreveu, esta carta, ele era um homem formado, ele não tinha estado, em Roma ainda, mas Roma, foi chamada, por alguns historiadores, de, a cloaca do mundo, uma cidade, metropolitana, maior cidade do mundo, na época, com mais de um milhão, de habitantes, a capital do império, a cidade mais rica, mais poderosa, a cidade, que era capital, a cidade mais promíscua, mais corrompida, desde os imperadores romanos, uma cidade decadente, e de lá para cá, não tem sido diferente, o homem acha, que ele pode fazer, do seu corpo, o que bem entender, os homens, vão cada vez mais, aplaudindo, e incentivando, essa mudança, da naturalidade, do projeto, criador de Deus, e esta situação, expressa, não só, o juízo de Deus, mas é Deus, dizendo o seguinte, é isso que você quer? Então receba, então faça, então vá fundo, então esgote esse cálice, então experimente, o que você deseja, então colhe, o que você quer, e o que Paulo, vai mostrar para nós, é que, isto é concupiscência, versículo 24, é imundícia, ele vai dizer para nós, no versículo 26, que é paixão infame, ele vai dizer no versículo 26, que isso é contrário à natureza, ele vai dizer no versículo 27, que isso é torpeza, e ele vai dizer no versículo 27, que isso é um erro, por mais que a sociedade aplauda, por mais que as cortes aprovem, por mais que as leis favoreçam, por mais que os homens reconheçam, a palavra de Deus, que não pode falhar, e não pode mudar, está dizendo que isto, é um juízo de Deus, para dar ao homem, aquilo que ele quer, porque rejeitou a verdade, porque rejeitou a Deus, porque tornou nulo, no seu raciocínio, o raciocínio, quando chega no verso 28, Paulo diz que o próprio Deus, os entregou, a uma disposição mental, é provável, para praticarem coisas inconvenientes, significa que a mente deste homem, que tem tanto saber, parece que está às avessas, e parece que é isso que você vê hoje, é uma sociedade que, não só tolera o erro, mas aplaude o erro, chamando, luz de trevas e trevas de luz, doce de amargo e amargo de doce, o certo de errado e o errado de certo, e essa inversão de valores, vai desembocar, na mais longa lista, que Paulo revela nas suas epístolas, de vícios e de pecados, que poluíram, que macularam, que mancharam, a sociedade humana, a partir do verso 29, ele faz uma lista longa, deste catálogo de pecados e vícios, e ele diz que os homens estão cheios, cheios, não de alguma injustiça, mas cheios de toda injustiça, malícia, avareza, e maldade, e ele diz mais, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, e ele prossegue e diz, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, e ele avança, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, e sem misericórdia, parece que Paulo está tirando aqui, uma radiografia, do que é a sociedade presentana, mas eu quero concluir, levando você aos versos 32, ao verso, ao verso 32, porque aqui, há uma afirmação soleníssima, que está escrita assim, ora, conhecendo eles, a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, note você, que o homem peca, deliberadamente, contra Deus, e conscientemente, do que ele está fazendo, é contrário, a palavra de Deus, há algumas pessoas, que tentam reescrever a Bíblia, há outros, que já reescreveram a Bíblia, para adequar, ao seu padrão, de conduta, quando uma pessoa, não quer mudar a sua conduta, ele muda a sua teologia, e aqui o texto está dizendo, que eles, sabem, a sentença de Deus, e a sentença de Deus, é que o salário do pecado, é a morte, e eles têm ciência disso, e apesar de saberem disso, eles continuam nessa prática, eles não mudam a sua conduta, eles querem continuar, mas pior do que isso, eu fecho aqui, está escrito, não somente as fazem, mas também aprovam, os que assim procedem, esse é um estágio mais avançado, da degradação, moral e espiritual, da sociedade humana, sem Deus, não somente faz o erro, mas aplaude, aqueles que fazem as mesmas coisas, é uma sociedade, que vira as costas para Deus, tapa os ouvidos, a voz de Deus, fecha todas as janelas da consciência, aos apelos de Deus, e deliberadamente, e conscientemente, quer viver em rebelião contra Deus, bom, você pode perguntar, bom, mas essa era a sociedade pagã, a sociedade depravada, que viveu naquele século, mas quando você avança para o capítulo 2, de Romanos, Paulo coloca na mesma situação, são os moralistas, Paulo coloca na mesma situação, os judeus, Paulo coloca na mesma situação, todos os seres humanos, em Romanos 3, 23, quando ele diz que, todos pecaram, e destituídos, estão, da glória de Deus, com todas as suas virtudes, com todos os seus predicados morais, com todos os seus, os seus, os seus aparatos, de boas obras, ou de benemerências, com tudo aquilo que você grandeou, de formação intelectual, moral, familiar, com tudo aquilo que você pôs diante de você, você e eu, somos pecadores, e diz a Bíblia, nós somos carentes da glória de Deus, não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram, o que é maravilhoso, é que quando Paulo vai avançando nesta carta, ele diz o seguinte, pois tem uma solução para você, você não precisa viver, o resto da sua vida, em rebelião contra Deus, você não precisa ser condenado, pelos seus pecados, você não precisa viver, prisioneiro dos seus pecados, você não precisa viver, nesta lama lodacenta, e pestilenta do pecado, há uma saída, há uma solução, Deus mandou o seu filho, Jesus Cristo, como o nosso substituto, como o nosso fiador, como o nosso representante, e Deus abriu para nós, uma poderosa porta de redenção, Deus abriu para nós, uma janela de escape, Deus enviou o seu filho, Jesus Cristo, como o nosso salvador, como o nosso redentor, e Jesus Cristo foi lá na cruz, e quando ele estava lá na cruz, Deus pegou e lançou sobre ele, todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas, todas as nossas iniquidades, e a Bíblia diz que ele levou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, e ele morreu pelos nossos pecados, e agora se você se arrepender dos seus pecados, se você crer no Senhor Jesus, a perdão para você, a salvação para você, a libertação para você, a vida nova para você, a salvação eterna para a sua vida, e eu concluo agora, contando a você, uma experiência, você não será condenado, pelos seus pecados, você será condenado, se você rejeitar a oferta, do perdão de Deus, num dos estados, dos Estados Unidos, você sabe que cada estado lá, tem suas leis independentes, no que tange, a pena de morte, alguns estados, tem pena de morte, outros não tem, num desses estados, que tem pena de morte, um jovem criado na igreja, cometeu um crime grave, porque se afastou da igreja, foi preso, foi julgado, foi condenado, a pena de morte, muitos apelos, surgiram aquele governador, para reconsiderar o caso, deram uma série de razões, e motivos, que ele deveria perdoar, aquele moço, e esse governador, resolve então, atender ao clamor, não só da mãe, daquele rapaz, mas de tantas pessoas, mas, ao, escrever-lhe, a carta de alforria, se disfarçou, de um cidadão comum, pegou uma bíblia, botou a carta de alforria, dentro da bíblia, e foi visitar aquele moço, aquele moço, não sabia, o governador, estava disfarçado, e disse, jovem, eu vim lhe trazer essa bíblia, e dentro desta bíblia, tem a sua carta, de liberdade, dentro desta bíblia, você encontrará, a sua carta, de perdão, e de libertação, aquele jovem, cuspiu no governador, blasfemou contra o governador, enxotou o governador, e não quis receber a bíblia, o governador voltou, com a bíblia na mão, com a carta de alforria, mais tarde, informaram aquele jovem, quem estava aqui, e você cuspiu nele, e recusou a ele, era o governador, e dentro daquela bíblia, estava a sua carta, de alforria, assinada, pelo governador, você vai ser executado, você vai morrer, não pelos seus crimes, você vai morrer, porque você recusou, a receber o perdão, e no dia da execução, daquele moço, ele pediu a palavra, antes de ser executado, e declarou, exatamente essas palavras, eu estou, sendo executado hoje, não pelos crimes, que cometi, eu estou sendo executado hoje, porque eu recusei, a receber o perdão, de quem tinha poder, para me dar o perdão, hoje é um dia de salvação, para você, não importa, como você tem vivido, talvez uma vida, longe de Deus, talvez você, que foi criado, até mesmo no evangelho, mas virou as costas, para Deus, talvez você, que tem vivido, no pecado, na lama, na promiscuidade sexual, talvez que você, que tem vivido, esteja vivendo, até hoje, na idolatria, mais tosca, pois hoje, há salvação para você, se você se arrepender, se você crer em Jesus, Ele entrega, agora mesmo, a sua carta, de perdão, de alforria, e você receberá, a vida, eterna, Deus está propondo, diante de você hoje, a vida e a morte, a salvação, ou a condenação, escolha a vida, para que você viva, onde você está, ore comigo, nesse momento, Deus, eu quero te dar graças, pela tua palavra, porque ela apresenta, para nós, não só a nossa triste, realidade e pecado, mas ela abre, para nós, a porta da esperança, e nos mostra, a salvação, glória ao teu nome, porque todos nós, pecamos, mas glória ao teu nome, porque Jesus Cristo, o teu filho, por amor de nós, veio a este mundo, e morreu em nosso lugar, para nos dar a vida, eterna, agora Senhor, te pedimos, que tu toques o coração, daquela pessoa, que está nos assistindo, para que ela se arrependa, e creia, enquanto é tempo, e receba o teu perdão, receba a tua libertação, e receba agora mesmo, o dom da vida eterna, assim oramos, em nome de Jesus, amém. 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 Mãe.